Dezembro começou com violência na região, nós estamos no segundo dia só hoje. Uma mulher foi encontrada morta, enrolada em um edredom, em um cobertor em Governador Ladajo. O corpo foi localizado na estrada de acesso a uma propriedade rural. Olha lá, o momento em que a polícia civil chega, a polícia militar também. Olha lá, o Miguel Bras, né Miguel? Eu vou te chamar para falar, mas assim, dá uma tristeza, dá uma tristeza nessas coisas que acontecem aqui na minha querida cidade, Governador Ladajo. Parece que essas coisas não terminam. É, perda 259, me conta aí, Miguel. Pois é, Nico, a escalada de violência está para todo lado, viu? Sobre este caso, a mulher foi identificada como Rutileia Rosa de Araújo. A informação que temos com base no boletim de ocorrência é que era uma pessoa que vivia em situação de rua. A perícia da polícia civil constatou no rosto dessa mulher, na verdade, um corte na região do queixo e um corte bem perto do olho, além de um hematoma. Todos os trabalhos foram realizados e o corpo dela encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares, onde passará por necrópsia para apontar aí qual foi a causa da morte. Pois bem, dando sequência aos trabalhos, a polícia militar informou que uma testemunha disse que a mulher foi vista com outra mulher por volta das 9 horas da noite. Essa mulher, que estava na companhia da vítima, foi localizada e ela relatou à polícia militar que a Rutileia foi chamada para dar faxina na casa dela. Só que por volta das 11 da noite, a mulher saiu da residência. No entanto, algumas horas depois, a Rutileia foi encontrada, enrolada em um edredom, em uma estrada de terra bem próxima à BR-259, ali depois do bairro Cidade Nova. No entanto, a polícia ainda trabalha com este caso para, até então, encontrar possíveis envolvidos neste caso, neste episódio que foi registrado no fim de semana aqui em Governador Valadares. Nico? Obrigado, obrigado, Miguel, por sua informação. Agora é aguardar, né? É sempre... A polícia vai lá onde é que a vítima estava por último, né? Ela saiu para ir aonde? E daí parte a investigação. Miguel, depois você volta aqui no BG, Miguel Graça.